E sente bem o motivo pra não vir Sei que isso vai passar, mas tudo me dói Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Porque a noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Você sabe ficar dispaçando Se o marido não notar Eu sei que cê tava carente, ou já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp quando der vontade Se tem saudade, se tem carente Ou lembrar da gentilha que chama que eu tô E nos abraçando Na rede de abertura, dentro do agueiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu whatsapp Galera, deixa eu falar Então muito obrigado a vocês Então muito obrigado a vocês Tchau Eu não preciso dizer Eu não preciso dizer que eu já amo Eu não preciso dizer que eu já amo você Olha pra mim, você vai perceber Me desculpa Me desculpa Sei que tá cedo demais Até te apresentei meus pais Sabe como é, né? Era pra ser um lance Mais que um rolé Eu sei que tá cedo demais Sabe do que sou capaz Quero te propor Que você seja a dona de todo meu amor Bora vaqueiro O vaqueiro tava ontem na finalização da música Topada, tá topada Beijo, Andriele Jesca Silva Mila Oliveira Isaac Batera Valesca Santos Silênia Azevedo Cris Santos Priscila Meu parceiro Rodolfo Medeiros Tranca Tainha Moura É nóis, viu, galerinha? Vai, pede mais uma música aí Boninha Daqui a pouco, viu Daqui a pouco eu chego lá no WhatsApp Você tem meu WhatsApp Natália Bora agilizar, Natália Meu parceiro JP Gama Aquele abraço Aquele forrozinho Não é uma semana, vai Nada que eu fazia era suficiente Vai entender O que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Que logo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou a semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Fazer aqui aquela outra que diz assim E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga A sântoneira da atenção Eu mando logo a localização Galerinha de Campinha Grande Hoje vai Defeita No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Eu sou O seu esquema preferido Ela despeça a balada E as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Eu sou O seu esquema preferido Ela despeça a balada A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Eu sou O seu esquema preferido Ela despeça a balada E as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou A sântoneira preferida Sou A sântoneira Da sua vida Essa música topada Menino Galera A gente tá chegando agora Sábado Tem lançamento Da música Cedo demais Acabou Beijo pra galera Do Caicó Beatriz Tamo junto Sábado 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 Fazer o forrozinho Aquele forrozinho Vai Eu quero saber O que sinto por você Nem querer Nem mesmo Eu sei por que Explicar essa paixão Vocês é onde tudo começou Esse caso de amor Eu só sei que aconteceu Só pra dançar o forró Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Eu vou enlouquecer Minha amiga doenha Chama pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar E viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar Oh, música boa Maria, meu pai Galera de São Fernando, é nóis Mais uma música aqui Bora pra passar de Riquelme É nóis, mano Essa aí, uma Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Tudo que eu tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Do seu toque carinhoso Já tentei, não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçador Do beijo sem roupa Do seu lado E se não for feliz E mais, mais, mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Eu prometo Deixa esse giro E se não for Perdi demais Mais uma vez Mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Eu prometo Eu prometo Não deixa esse giro Todo mundo pedindo a música Cedo demais, viu? Estorrou A música nem foi oficialmente lançada E já tá assim Graças a Deus Sábado eu tô postando ela pra vocês Tá bom? Vamos fazer aí mais um forró antigo aqui, ó Com medo de amar, é Com medo do amor E aí Deixa a página virar, é Deixo o coração frio assim Alguém me chama pra fazer um forró Pelo amor do bem Tá com medo de amar, é Com medo do amor E aí Deixa a página virar, é Deixo o coração frio assim Vai beijando a minha boca Vai virando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolando o sentimento Um movimento O carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Rolando o sentimento Um movimento O carinho que a gente fez Fazer mais duas aqui, vai Deixa eu olhar na caixinha de perguntas Ah, essa daqui, ó Aguento ouvir Logo eu Me jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Dego e entendi Descoração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de dois dias de paguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de paguejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem A última, meu Pai, eu tô cansada Pietrinha Um beijo Bora, galera A última 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 É essa aqui, ó Eu acho que é tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapação Porque só vou brincar com esse domingo Eu não sei como Mas eu tenho que dar um jeito de me esquecer Porque eu perdi as contas que eu pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor ao sentimento Não deu valor ao sentimento Ou se até ficar morrido e de mais perto eu não aguento Às vezes meu parceiro Meu parceiro tá ali o Maia Gosta de timbal O certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que alguém queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer Não deu Só se alguém me perguntar Eu vou dizer que valeu E valeu Cada momento que eu pude lhe abraçar A gente fez amor Eu sempre vou lembrar Da guardar tudo no meu pensamento E valeu Os beijos que me deu Eu acho tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaçar Resolveu brincar com esse sentimento Só vou na leia Chega desafina Tiago, você não importa? O homem do Série Dó Gente, vou sair aqui, tá? Eu vou responder o resto da caixinha de perguntas de vocês E vou descansar Só no balançado dos baixos É bom, né? É bonito A gente vai Leozinho, me ensina a tocar safuna Essa é pra você, Leozinho Essa é pra você Pra gente jogar Essa aqui é a saideira Pra gente jogar Nove, dois, oito, vai Carícia e declaração de amor E testemunha nosso cobertor A cama tá tão fria sem você Baby O povo já não sabe o que é pra ser Que vontade Que vontade De ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não deixe Eu vou sair te ver agora Voltar a viver Mas sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Eu vou sair te ver agora Voltar a viver Sem você Amor, eu não te esqueço Um só no segundo Galera, eu te ando a ira Em casa, no trabalho No meu mundo Gira em torno Só de você Eu estou apaixonada Como um dia sem você Eu vou sair te ver agora Voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Eu vou sair te ver agora Voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Porque eu fico perdida Sanfoneira boa Toca nos baixos Tem que respeitar É, né? Às vezes a gente precisa Dar uma mexidinha no cabelo Aí fica só os baixos Agora é sério Gente, agora 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 é a saideira Viu? Tem que ser aquela música Aquela música Pra Chegar assim Acho que pode ser Essa daqui Tá na cara Que eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Vai embora Vai embora Vai ser muito melhor assim Se você não tá Vai me fazer sofrer Fazer chorar Não vê que não dá Não vê que não dá Viver contigo Sem poder te amar Te abraçar Ficar chorando Perto de você Ao mesmo tempo longe Meu coração Canso de viver Na solidão E não quer mais sofrer Por você E não quer mais sofrer Galera Galera Vou lá Amanhã Tem vídeo novo E sábado Tem lançamento Da música Cedo demais Então fica ligada aí Nos meus stories Que eu vou estar postando tudo Beleza?